Fala pessoal, nós estamos na P.E. 09 aqui em Siriané e o governo do estado está com um projeto retomada esse ano e um projeto de caminhos de Pernambuco. Olha aí o projeto de caminhos de Pernambuco. Chega aqui meu cara, piscinas naturais da P.E. e grama asfáltica. Isso aqui é o único, isso aqui é o PSB, esse é o 40, é Paulo, cama e companhia. Grama asfáltica para os transiústicos que passarem por aqui, vê essa belezura, quiser pescar, se quiser aqui se deitar nas gramas, vem ver. Isso é a estrada só aqui, velho. Vem comigo, Brasil, para tu ver. Grama asfalta, PSB, caminhos das estradas, caminhos de Pernambuco. Olha aí que coisa linda. Você já viu piscina natural, é? Porque aqui tem a praia, tem a praia, mas se você não quiser a praia, tem as piscinas naturais aqui na estrada. Olha pra aqui, grama asfáltica. Isso é o PSB, meu filho. Isso é o 40. Pega essa bagatelazinha do caminhos de Pernambuco. Ninguém mostra não, né? Mas o movimento de rua Liberta Pernambuco está da rua mostrando os caminhos de Pernambuco. Olha aí! É o 40 trabalhando pro Pernambuco e pro Serinha É. Olha aí! Isso é Pernambuco. Isso a Globo não tem mostra não. Tamo junto, pessoal! Compartilha o vídeo e te liberta, Pernambuco!